Podemos viver plenamente a nossa identidade de cristãos. Pronto. Outra coisinha importante, por muito tempo o movimento se fez uma pergunta, mas afinal, abrimos para todo mundo, vamos ser um movimento de arrastar a gente no meio da rua, ou vamos ser um movimento de pessoas conscientes. Se percebeu que a igreja tem várias outras propostas, como SEC, como ACC, comunidades e pastorais, que tem o objetivo de arrastar, de juntar multidões. O movimento das equipes, Nossa Senhora, tem consciência que não é um movimento de multidões. Não é um movimento para anunciar o primeiro querigma, o primeiro anúncio. Não é um movimento para convencer casais que eles têm que ser cristãos e que eles têm que amar a Deus. É um movimento para aperfeiçoar aqueles que já têm consciência que querem viver a identidade de cristãos. Ah, mas isso não é exclusão não. É não, porque tem outros movimentos para isso. Não é exclusão não. É algo específico. Quer dizer, porque você de noite fecha a sua casa e se deita na sua cama só, mas sua mulher e seu marido, não quer dizer que você está excluindo os outros. Mas quer dizer que você tem uma proposta específica e você tem uma escolha específica. Você escolher um ou outro. Vai abrir a porta e deixar todo mundo entrar? Não pode. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente sofre muito. Essa pobre não retira, só faltava morrer de rir. E a história continua, viu? Aí, arrocha, minha filha. Se não puder, afroucha. Essa a gente tem que... É verdade. A gente tem que entender as coisas direitinho. Porque às vezes a gente quer ser democrático demais e democracia demais às vezes atrapalha. É, vira hipocrisia, muito bem. Então, nós temos na igreja várias propostas para juntar quem está longe. O movimento das equipes Nossa Senhora é aperfeiçoar quem já quer para dar testemunho a quem está longe. Não deixa também de fazer o mesmo trabalho, mas de uma perspectiva diferente. Movimento das equipes Nossa Senhora não é movimento para casais que não são igreja. Ai, meu sobrinho, minha sobrinha, tão bonitinho, tão pegando briga todo dia, tapa vai, murro vai, muxicão. Vou botar nas equipes Nossa Senhora para ver se tem jeito. Não bote, não, porque eles vão meter o tabete no resto da equipe. Vai acanalhar tudo. Não é exclusão. É uma questão de carisma e prioridade. De vocação. De corresponder ao carisma fundador, do qual nós não podemos nos afastar. É um movimento para casais que já são igreja. E têm consciência. Nós queremos a santidade. Precisamos de ajuda. Foi isso que os casais disseram ao Pato Cafarrel. Queremos ser santos. Queremos ser ativos. Como cristãos, precisamos de ajuda. É aí que começa a ser a gente. Nossa Senhora. Porque, olhe, o ano passado, eu estava dizendo aos sacerdotes, os meus irmãos dos sacerdotes, o ano passado, eu visitei quase todas as cidades que temos equipe lá, equipe de Nossa Senhora lá no sertão, na diocese de Caicó. E, o que eu percebi, que o grande problema do movimento hoje, são casais que não são igreja. São casais que não têm consciência de nada, não sabem sequer o que querem ser, nem o que querem fazer. É desgastante. Desmotiva os outros casais, desmotiva os sacerdotes, desmotiva todo mundo. É um absurdo. A gente tem um retiro por ano, um casal faz dez anos que não participa de um retiro. Dez. A gente tem isso lá. Casais que há dez anos, não participam de retiro. Casais que não vão à missa ao domingo. Aí um dia eu disseram, padre, é porque o senhor tem que dizer que vai para a missa ao domingo. Eu digo, minha Nossa Senhora, um bando de adulto, de velho, eu dizer que tem que ir à missa ao domingo, daqui a pouco vocês vão pedir para o diário, meu filho, você tem que comer, coma, bota a coia na boca, bote, coma. Um cheiro. Pelo amor de Deus, não tem cabimento. Você está dizendo, um bando de adulto, cristão católico, que precisa ir à missa, é você ter que dizer a uma mãe que ela tem que amamentar o filho, senão ele morre de fome. Porque não sabe comer ainda quando é criança. É a mesma coisa. Não dá certo. Se vocês querem ouvir quem já é que bicho desde 99, e quem já ouviu equipistas lá no Nacional em São Paulo que já estão com quase 100 anos de idade e entraram nas equipes quando chegou no Brasil, escutem, não dá certo. O movimento é para casais que querem ser igreja. não dá certo. Obrigado.